Os membros do governo e deputados que pertencem ao CUNTO vão fazer um juramento em Ramilau a 14 de agosto. A declaração é do Conselheiro Máximo do Partido do CUNTO, Namori Bucar. Segundo Namori, o juramento de membros do Executivo e deputados do partido devia ter realizado no início do mandato, mas viria a ser adiado devido ao impasse político e à situação da COVID. O juramento a ter lugar no dia 14 do próximo mês tem por objetivo principal prevenir que os parlamentares e membros do Executivo da Força Política envolvam na corrupção. Sem adiantar os permanores, Namori disse que há dois tipos de juramento, um a parlamentares e outro a governantes. A mesma medida vai ser aplicada aos jovens que fazem parte do partido. O juramento constitui uma das promessas feitas na campanha eleitoral. Seja Llatina Maria, Michal da Costa, Ertetali. Obrigado.